Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre como você pode exercitar o campo harmônico na prática. Então fiz um vídeo algum tempo atrás explicando o campo harmônico, o campo harmônico maior, como que se forma, como que a gente tira todas aquelas notas. Se você ainda não assistiu, vou deixar a sugestão aí para você ver. Corre lá, depois você volta aqui. Agora, para quem já viu, para quem já está acostumado, já entende o que é o campo harmônico, muitas vezes para a gente é complicado a gente guardar todos aqueles montes de acordes, aquelas coisas, já que a gente praticamente não toca o acorde em si, não toca o bloco fechado, a gente toca o acorde, mas nota por nota. Isso é uma grande dificuldade para nós baixistas, de guardar quando é maior, quando é menor e assim por diante. Então a gente tem que exercitar. O exercício que eu proponho sempre para os meus alunos, a princípio, é a gente tocar na sequência. Então, por exemplo, na sequência do campo harmônico. Então se eu pegar aqui um campo harmônico de Sol, vamos recordar. O primeiro grau é um Sol maior, o segundo grau é um Lá menor, o terceiro Si menor, o quarto é um Dó maior, o quinto é um Dó maior, o quinto é um Dó maior, o sexto é um Mi menor, e o sétimo grau um Fá sustenido diminuto. Então o primeiro exercício é um Dó maior, o quinto é um Dó maior, o quinto é um Dó maior, o quinto é um Dó maior. Então o primeiro exercício é exatamente esse, é você tocar na sequência. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Ah, vamos fazer isso em Ré, mesma história. Ré maior, Mi menor. Aí, Fá sustenido menor. Sol Lá Si menor E Dó sustenido menor. Desculpe, Dó sustenido diminuto. Repara que eu estava tocando aqui o Fá sustenido, fiz o Sol maior E no Lá eu troquei de oitava. Não tem problema, o importante aqui é a gente entender qual que é a formação do acorde. Não estamos preocupados com a digitação. A preocupação aqui é guardar qual é a formação de cada um dos acordes, cada uma das trias desse campo harmônico. Então essa é uma forma ótima para você estudar. Aí você pode usar uma bateria, você pode criar grooves em cima disso, coloca uma sequência de acordes lá e vai tocando junto. O importante é você guardar qual que é a sequência, qual é cada um dos acordes. Qual é maior, qual é menor e o sétimo grau que é sempre o diminuto. Agora um outro exercício que é muito mais legal até, lembrando, é importante você fazer esse primeiro. Não vamos pular a etapa. O segundo exercício que é muito legal também, que é bem até mais musical do que esse, que é a gente saltar em quartas. Como assim saltar em quartas? Então voltando lá ao campo harmônico de Sol. Então a gente faz a tríade de Sol maior. Qual é o quarto grau do Sol maior? Dó. Então é isso que a gente vai fazer. Tríade de Dó maior. Aí qual seria o quarto grau do Dó? O quarto grau justo seria o Fá. Mas estamos pensando no campo harmônico de Sol. No Sol é Fá sustenido. Só que lembrando, Fá sustenido diminuto. Então o próximo acorde seria esse. Fá sustenido diminuto. Aí o quarto grau do Fá sustenido é o Si menor. O quarto do Si é o Mi menor. O quarto do Mi menor é o Lá menor. E o quarto do Lá menor é o Ré. E voltaria para o Sol. Agora imagina você tocar isso com uma linha de bateria. Então nós podemos até criar alguma coisa em quatro tempos. Algo desse tipo. Eu vou fazendo a sequência aqui. Todos esses acordes saltando de quatro. Sempre pegando o quarto grau. E pensando em uma linha de quatro tempos. Uma linha assim. Certo? Então cada nota que eu toque é um tempo. Um. Dois. Três. Quatro. Aí partiria para o próximo acorde. Que no caso seria a Dó. Então eu vou fazer esse exercício aqui com todo o campo harmônico de Sol. Feito em Sol. Faz em outra tonalidade. Em Ré. Então como um exercício que já é um exercício já mais musical. Não é aquela coisa tão mecânica de subir, descer e pronto. Como foi o primeiro exercício. Esse já é um exercício um pouco mais musical. Você pode usar vários ritmos aí de bateria para te acompanhar. Para você ir colocando também essas tríades dentro dos ritmos e tudo mais. E ao mesmo tempo guardando a formação de todos os campos harmônicos. Lembrando. Sempre o importante é a mudança de tom. Volto a dizer. É melhor você saber uma coisa em todos os tons do que todas as coisas em Dó. Lembra disso. A importância de todos os exercícios de todo o seu estudo é a mudança de tom. Então é melhor você saber uma tríadezinha aí em todos os tons do que saber todos os modos e todas as escalas possíveis em Dó. Não serve para nada isso. Certo? Então sempre pense dessa forma. Faz o exercício em todos os tons. Mesmo aqueles tons lá super obscuros como Ré bemol, Mi bemol. Que a gente não vê muito por aí. Dependendo do estilo que a gente toca, não é muito normal a gente ver. É importante você ter isso embaixo da mão. Nunca se sabe quando a gente vai encarar uma música nessas tonalidades. Certo? Então esses são dois exercícios super legais que eu acho super bacana você fazer. Que eu vejo que dá muito resultado. Tocar dessas duas formas em quartas. Na sequência do campo harmônico para guardar. E depois em quartas eu acho super legal. Em breve a gente fala um pouco mais também do campo harmônico já utilizando as tétrales. Tá bom? Se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre isso. Deixa aí seu comentário. Deixa aí seu pedido. Que eu faço um vídeo para a gente se aprofundar mais nisso. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te sirva para alguma coisa. Sempre lembre de deixar aí as suas dúvidas, as suas sugestões. Sempre que possível eu vou acatando. Certo? Obrigado mais uma vez. Bons estudos. 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 Obrigado.